O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi o primeiro a ser recebido pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aqui em Brasília, depois da reunião que teve a participação de representantes dos governos estaduais e do presidente Michel Temer na última terça-feira. O Rio está em situação de calamidade pública em função da crise financeira e estuda junto ao governo federal medidas adicionais, além do corte de despesas e da reforma na Previdência Estadual. Nós já tínhamos tirado uma proposta de ajuste na Previdência dos estados e também de medidas que nós queremos tomar para adequar a máquina pública, para ajustar as máquinas públicas. Hoje é um problema dos 27 estados. A gente pode cobrir esse déficit nosso com uma securitização de ativos, de roda de petróleo, de dívida ativa, que ontem discutimos no Congresso Nacional, está sendo aprovado, ações de empresas estatais. Estamos apresentando ativos onde a gente possa securitizar e ter esses recursos para nós realizarmos os pagamentos, principalmente dos funcionários. O governo federal fez um acordo nesta terça-feira para liberar 5 bilhões de reais aos poderes executivos locais, desde que os estados façam um ajuste fiscal. Esse dinheiro vem de parte do valor da multa paga pelos contribuintes que repatriaram recursos do exterior. E segundo o ministro da Fazenda, esse valor vai ajudar os estados na transição para um novo regime fiscal. Isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal.